Galera, é o seguinte, eu comecei a gravar agora, 1 da manhã do dia 21, inclusive hoje o CSGO aí completa 10 anos, parabéns CSGO, enfim. Esse vídeo aqui não terá muita edição, mas é que não precisa, porque é isso que eu pensei aqui, mano, vai explodir a mente de vocês. Então vamos lá, no dia 16 de agosto, o CS anunciou ali a atualização especial de 10 anos, né, assim, uma atualização decepcionante. O aniversário de 10 anos de CS, 3 mapas, uma cápsula de adesivos e esse coin especial de 10 anos, que na verdade não é um coin, eu vou explicar já pra vocês, mas já dando um spoiler, isso daqui é uma lápide, exatamente isso, vocês não escutaram errado, isso daqui é uma lápide. Calma que eu vou chegar lá, eu preciso que vocês prestem atenção. Quando saiu essa atualização, eu não entendi o motivo da Valve dar até terça-feira apenas, terça-feira dia 23, para que as pessoas pudessem resgatar essa moeda. Pra mim, assim, por quê? Por que só até terça? Aí beleza, provavelmente terá alguma atualização especial na terça, enfim, eles vão aproveitar, né, pra colocar essa atualização no dia que eles irão retirar a moeda. E aí, mano, não tô aqui pra falar se vai ser uma operação, se vai ser Cersei 2, não, nesse vídeo isso não interessa. Enfim, é uma moeda limitada, só pode ser resgatada até terça-feira, não é comum, até a moeda de uma operação você pode resgatar aí, mano, por muito mais tempo, né, por meses. E aí eu, mano, inspecionei esse item e fiquei tentando analisar. E aí, a primeira coisa que eu achei estranha, ali embaixo tem 2012 e 2022. Dois anos diferentes, o ano de lançamento do Cersei e o ano, ok, o ano que ele comemora 10 anos. Mas, quem comemora aniversário assim, cara? Quem no aniversário coloca a data de nascimento e a data ali do ano, não, esse tipo de coisa, esse padrão, onde mostra o nascimento e o ano, né, que a pessoa ali faleceu. E aí eu reparei também que na moeda não tá escrito CS, não tá escrito Counter Strike Global Offensive, não tá escrito CS GO, tá escrito apenas Global Offensive. E aí, lembra aquilo que eu falo pra vocês, ó, há pelo menos 3 meses que o CS não se chamará mais CS GO, e sim apenas Counter Strike, como se fosse uma versão definitiva do jogo? Então, essa moeda confirma essa tese. Então, esse bolinho, na verdade, é uma lápide do Global Offensive. O jogo não se chamará mais CS GO, apenas CS, apenas Counter Strike. Até uns meses atrás, a Valve não parava de twittar isso, era a capa lá do Twitter oficial deles, mesmo sendo o Twitter do CS GO, né, ninguém entendia nada. E aí agora faz sentido, chega a ser macabro, mano. Chega a ser macabro, tá ligado? Esse bolinho não tem nada de fofo, nada. Eu fiz um tweet falando sobre, e tem gente que fala que eu tô maluco, sério. Tem muita gente que viu o sentido nisso e tá com a cabeça explodindo assim como eu. Porém, teve gente que falou que eu copiei o Eu Vlogueiro, e aí eu fui até o canal do Eu Vlogueiro, pra ver se ele já tinha falado isso, e realmente, ele falou, mas eu não vi o vídeo dele, pra tirar essa conclusão, tá ligado? Eu, mano, pensando, vi. Porém, no vídeo dele, eu vi uma outra parada que faz todo sentido com isso que eu acabei de falar, e faz todo sentido também com algo que eu já falo, ó, há muito tempo. Daqui pra frente, realmente, eu vi no vídeo do Eu Vlogueiro, rapaziada, ó. Reparem, nessa cápsula de adesivos que a Valve lançou, além do adesivo da Cerce 2, né, que embora fala que é o clube da conspiração, e tem um cara que é alucinado, a gente sabe que não é bem assim. Enfim, não vamos falar sobre isso, porque Cerce 2 é muito polêmico. A Valve também lançou aqui esse adesivo, que é a Kawai-T, a Kawai Terrorista, né, tem também a Kawai-CT. T, CT. Quando pesquisamos aqui por Terrorista, nós podemos ver que, assim, na história, a Valve já lançou vários adesivos grafites com o nome Terrorista. Nunca foi um problema. Tem, inclusive, aqui, o Assassina Kawai Terrorista, Rush Terrorista, tudo item do CS. E agora lança ali o Kawai-T e o Kawai-CT. E o que eu falo há bastante tempo já, pelo menos há uns bons meses, além do CS mudar de CS-Goal pra CS, por conta de políticas atuais, não teríamos mais contra-terroristas e terroristas escritos aqui no jogo. Então não terá mais terroristas nem contra-terroristas. Apenas T e CTs. Embora esses termos sejam populares no CS, não estão no jogo de forma oficial. E esse tipo de coisa vai acontecer. Então, galera, continuo cravando. A atualização que tivemos aí no dia 16 foi uma atualização aí pra dar alguns spoilers e adiantar algo muito grande que pode vir ao CS-Goal. E comenta aí, mano, se eu tô maluco ou se realmente faz sentido. Pra finalizar, eu só vou pedir pra vocês se inscreverem no canal. Postei um vídeo ontem sobre o Tom. Vale a pena assistir. E, mano, eu tenho o sonho de bater o número de inscritos. Então dá uma força aí pra mim. Se você tá caindo de paraquedas aqui agora ou se você já me conhece, mano, dá uma chance. E lembrando, tá, isso aqui não é clickbait. Isso aqui é uma teoria que, mano, pra mim faz sentido pra caramba. E eu espero que seja real. Eu quero... Ah, não vou falar mais isso aqui, senão eu vou... Ah! Source 2.